Falei que não ia embranzar, tentei me segurar, não deu No desenrola, bote, a minha onda bateu Lancei aquela dancinha, a cara do deboche Então me acompanha que o pai hoje tá com o senhor Caralho, bateu uma onda forte Ouvindo Tchacabu, olha onde tá no TikTok Caralho, bateu uma onda forte Ouvindo Tchacabu, olha onde tá no TikTok Caralho, bateu uma onda forte Ouvindo Tchacabu, olha onde tá no TikTok Essa presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Essa presença me deu onda O seu sorriso me dá onda Falei que não ia embranzar, tentei me segurar, não deu No desenrola-bate, a minha onda bateu Lancei aquela dancinha, a cara do deboche Então me acompanha que o pai hoje tá com o senhor Caralho, bateu uma onda forte Ouvindo o Tchakabu, olha onde tá no TikTok Caralho, bateu uma onda forte Ouvindo o Tchakabu, olha onde tá no TikTok Caralho, bateu uma onda forte Ouvindo o Tchakabu, olha onde tá no TikTok Essa presença me deu onda O seu sorriso me dá onda O seu sentado no som me deu onda Esse é o GD Magnífico Cria